Olá, olá pessoal, estamos começando mais um programa, desta vez de número 38, aqui na programação da Rádio 99, a rádio que ouve os motoristas. E vamos conversar agora com Renato Melman, gerente comercial da área corporativa da 99, eles que são os responsáveis pelas corridas pagas pelas empresas e não pelos passageiros. Tudo bem, Renato? Quais as novidades para os taxistas? Tudo ótimo, Marcelo. Primeiro lugar, quero mandar um abraço para todos os taxistas aí do Brasil. As novidades, a gente tem algumas novidades aqui da área corporativa da 99 e a primeira novidade é um levantamento bem bacana que a gente fez internamente, que 78% das corridas feitas pelas empresas cadastradas pela 99 são feitas por táxis, tá? Então é um levantamento bem legal, acho que é uma notícia bem animadora para todos os taxistas da 99. E o que isso tem a ver com os taxistas? Qual a vantagem para o taxista com este levantamento? Pô, as vantagens, a principal vantagem que a gente conseguiu fazer nesse levantamento é o ticket médio dessas corridas. O ticket médio das corridas corporativas da 99 é um ticket médio de 40 reais, ou seja, são corridas muito mais atrativas, são corridas muito mais longas e é um diferencial da 99 que está dando para os taxistas. E para finalizarmos, olha, muita atenção motorista, a recomendação importante que será dada agora pelo Renato. Manda aí, Renato. Isso aí, Marcelo. A dica que fica para todos os nossos motoristas é a seguinte, tem corrida de 40 reais ou mais sobrando na praça, ou seja, a minha dica que eu dou, fiquem com o aplicativo ligado e não esqueçam de aceitar essas corridas corporativas, tá? Que é bem legal. E a outra dica que eu também dou, que é um levantamento aqui interno da 99, que o mês passado foram mais de 650 empresas fechadas, ou seja, a tendência é sempre aumentar o número dessas corridas para vocês. E como o taxista sabe quando uma corrida é corporativa? O motorista de táxi, ele reconhece que é uma corrida corporativa, porque no aplicativo tem um logo que identifica que essa corrida é corporativa. Em cerca de um mês, a gente tem esse diferencial no nosso aplicativo, que identifica o logo, através de um logo, que essa corrida é corporativa. Estão aí as informações, então, do corporativo. E muita atenção, motorista, um recado importante a respeito do programa anterior. Vamos falar do Roda Viva, aquele programa ao vivo aqui pela 99. Será nesta quarta-feira, dia 5 de julho, às 14 horas. Portanto, fique ligado no Facebook da 99, porque nós iremos disponibilizar o link do YouTube para que você possa acompanhar esta nossa programação ao vivo, no qual 12 motoristas irão poder fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta, ao nosso presidente Peter Fernandes aqui da 99. Portanto, fique ligadinho. Um dia antes do Facebook aqui da 99, você vai saber todas as informações do programa Roda Viva, o primeiro programa de uma série de programas que teremos aqui na 99. E você, gostou do programa de hoje a respeito do corporativo? Então, mande-nos via WhatsApp a sua dúvida, a sua sugestão ou o seu comentário. Anote o número, código 11-99389-5762. Vou repetir, código 11-99389-5762. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e voltaremos semana que vem, sempre com novidades, aqui na programação da Rádio 99. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99.